Salve galera, do Clássico Palete Naraco Paz, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer aqui um recado bem importante para vocês aí Sobre a nova área VIP aqui, beleza? Que chegou nessa nova atualização de Halloween, do Dia das Bruxas Porém, muitas pessoas estão vindo aqui no posto de gasolina e não tá conseguindo entrar, beleza? Então eu vou trazer esse vídeo aqui, explicar para vocês o motivo de estar acontecendo A Juliana Kefir acabou de publicar lá no Facebook, na página oficial do Facebook Essa informação aqui que eu vou traduzir para vocês, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, para a gente traduzir, peraí E olha ali, ó, pessoal, a zona VIP vai abrir as portas um pouco mais tarde Aprecie sua paciência e aproveite a atualização, beleza? Então galera, é o seguinte, ela não tá liberada aí Eles meio que falaram lá que já tava liberada na atualização Porém, deve ter acontecido algum bug, alguma coisa que eles não sabem Então quando sair essa atualização, provavelmente eu vou caçar algum bug aqui, alguma coisa, né? Para ver se eu encontro Porém, deve ter acontecido algum tipo de erro Porque eles ainda não tá liberado esta parte, tá? Então provavelmente depois, lá para as 21 horas Depois das 21 horas aí, essa atualização, ela vai acontecer Não sei se eles vão mandar uma outra atualização para o Store Ou se vai liberar aqui automaticamente, beleza? Então, para quem aí tá com essa dúvida aí É isso que aconteceu, tá? Eles realmente não tá liberado para ninguém Agora, gente, quando acontecer essa liberação aí Essa área VIP vai funcionar para todos, né? Que não gastaram no jogo Porque a informação que a gente tem é que essa área só vai ficar liberada Para quem já gastou no jogo, tá? A gente compra algum passe, compra pacote, alguma coisa assim É o que eles informaram A gente não sabe se vai estar liberado para todo mundo isso daí Beleza? Então na seção de comentários aí É importante aí, até para o engajamento, tá? Você deixar o seu comentário aí E deixa o que você ache que vai ser essa área aqui Como que ela vai ser? E outra coisa também importante Que tem uma moto ali Tem vários prêmios ali Que dá para a gente poder estar conseguindo aqui Eu vou entrar no jogo aqui para mostrar para vocês E aqui dentro do poço, tá, galera? Tá dando um certo leg aqui Porque eu tô editando o vídeo, tá? Deixa eu colocar a habilidade de observação aqui Eu tenho uma moto nova aqui É uma roleta, tá vendo? Algumas coisas ali Então tem bastante coisas interessantes aqui Beleza? Que eu quis mostrar aqui para vocês nesse vídeo aí, ó As coisas que a gente pode estar trocando aqui, certo? Então, provavelmente, às 21 horas aí A hora que a gente vai estar em live, né? Esse evento vai liberar Aqui ele falou que mais tarde aqui Então provavelmente, acredito que mais tarde seja hoje, tá? Assim que os servidores reiniciarem aí, né? E os servidores, eles reinicia sempre às 20 horas Junto com a senha do bunker e tudo mais, beleza? Então dá mais uma olhadinha aqui, ó Tá? Pra vocês poderem ver Essa habilidade, ela carrega bem rápido, tá? A nova moto ali, vocês conseguiram ver, né? Tem outras coisas aqui também, ó Tipo um soldadinho da Genesis aqui Bancada aqui de armeiro também Muitas coisas, tá? Então beleza, galera? Então não se esqueça de deixar esse seu likezão no vídeo Deixe seu comentário também Sobre o que você achou aí, beleza? Um grande abraço e fui!